Chega ao fim o processo de Zeca Camargo em relação ao Cristiano Araújo Roda a vinheta A outra bonita, bom, eu sou o Miller Mento, você está aqui no canal TV Meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o dedo no like aí no vídeo, rapaz Vamos bater 10 mil likes neste vídeo aqui pra mostrar a força da gente, rapaz A gente que gosta aí da música sertaneja, que gosta do eterno Cristiano Araújo E mostrar pro Zeca Camargo e pra quem não gosta de sertanejo, rapaz Que tem muita gente que gosta de sertanejo sim, que gosta do Cristiano Araújo Se inscreve no canal também, vamos bater aí 650 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram Bom turma, a gente vai começar o vídeo, vou passar um recadinho rapidinho pra vocês aqui Hoje, dia 25, às 19 horas antes da live do Matheus e Cauã Vai ter o esquenta da dupla Italo e Vinícius, rapaz Isso mesmo, o pessoal lá de São José do Rio Preto vai fazer uma live esquenta do Matheus e Cauã Lembrando, vai ser no canal da dupla, eu vou colocar o link aqui abaixo A dupla muito boa pra vocês acompanharem Vai ter participação especial do Vitor e Luan, outra baita dupla também Então vai ser uma live muito massa Se você estiver de boa hoje, nessa quinta-feira, tomando uma cervejinha Bom demais, um abraço pros meninos aí Bom turma, ontem completou 5 anos que o Cristiano faleceu, né? Infelizmente, deixou uma saudade gigantesca aí no meio do sertanejo Todo mundo que curtia o som dele, não é verdade? E que não era pouco, era praticamente o Brasil inteiro Porque o Cristiano estava num auge da carreira dele Era um dos principais cantores sertanejos, né? Daquela época E não tenho dúvidas, se estivesse vivo agora, seria um dos maiores Tenho dúvidas disso, você não concorda? Eu gravei um vídeo pra soltar ontem, mas eu não consegui editar Então eu tô soltando este aqui Sobre o Cristiano Araújo E semana que vem eu prometo que tem um vídeo do Cristiano Então se inscreve no canal e a gente vai lançar semana que vem mais um vídeo do Cris E 5 anos atrás todo mundo ficou triste, né? Com a morte do Cristiano Araújo E no caso também da Alana, que a gente não pode esquecer Mas o único que não ficou triste e foi na contramão Foi o grandioso Zeca Camargo, não é verdade? Porque pra quem não lembra, ele fez uma crônica na Globo Passou no Fantástico, passou no Globo News Ele fez uma crônica duvidando, né? Da popularidade do Cristiano Araújo Foi algo totalmente desrespeitoso, assim Comparando o Cristiano Araújo com um livro de colorir, sabe? Não é porque, ô Zeca Camargo, que você não conhece Não dá valor pra cultura brasileira Que ela não existe Não é porque você tá na sua bolha ali, ó De artistas internacionais E eu falo isso pro Zeca Camargo E também pra quem desvaloriza a arte brasileira Desvaloriza o sertanejo Que não existe Ele faz uma comparação da princesa Elizabeth Princesa da Inglaterra Gente que é de classe C e D Como que vai ter, vai saber a importância da Rainha Elizabeth? Eu vou colocar o vídeo aqui E depois do vídeo eu vou explicar o que aconteceu aí Em relação a esse processo Que o pai do Cristiano Araújo O grandioso João Reis Fez em cima do Zeca Camargo Eu vou colocar o vídeo aqui do Zeca Camargo Pra vocês assistirem Que foi algo ridículo Nessa semana o Brasil se viu Diante da comoção causada Pela morte do cantor Cristiano Araújo Um nome que não era muito conhecido Nos grandes centros Mas capaz de arrastar multidões Pelo interior do país Esse é o tema da crônica do Jornal das 10 O texto é de Zeca Camargo Muita gente estranhou a comoção nacional Diante da morte trágica e repentina Do cantor Cristiano Araújo A surpresa maior, porém Não é o fato de ele ser ao mesmo tempo Tão famoso e tão desconhecido O Brasil, felizmente, tem um punhado de artistas Que não passam pelo radar da grande mídia Nem são um consenso popular Mas que levam multidões para seus shows Cruzado com o tamanho e a diversidade Do nosso território O que realmente o surpreende Nesse evento triste da semana Foi a comoção nacional De uma hora para outra Na última quarta-feira Fãs e pessoas que não faziam ideia De quem era Cristiano Araújo Partiram para o abraço coletivo Como se todos nós Estivéssemos desejando uma catarse assim Um evento maior Que nos unisse pela emoção Nós sempre precisamos disso Grandes funerais públicos Vêm em ciclos Expurgar nossas dores Como se tivessem uma capacidade Purificadora É só lembrar de despedidas Que, dependendo da sua geração Ainda estão na sua memória Cazuza, Kurt Cobain, Ayrton Senna Mamonas Assassinas Princesa Diana, Michael Jackson Mas Cristiano Araújo? Sim, Lady Di, Mamonas, Senna Todos esses eram guardadas As proporções Ídolos de grande alcance Como então fomos capazes De nos seduzir emocionalmente Por uma figura relativamente desconhecida? A resposta está Nos livros para colorir Sim, eles mesmos Os inesperados vilões Do nosso cenário pop Acusados de, entre outras coisas Destacar a pobreza Da atual alma cultural brasileira Não vale a pena discutir aqui O verdadeiro valor desses produtos Se é que ele existe Mas eles vêm bem a calhar Para que a gente faça um paralelo Com a ausência de fortes referências culturais Que experimentamos no momento A morte de Cristiano Araújo E a quase insana cobertura De sua despedida Vestiu a carapuça De um contorno de linhas pretas No papel branco Só esperando a tinta Da emoção das pessoas Para ganhar tons E quem sabe Um significado Como robôs coloristas Preenchemos aqueles desenhos Na ilusão de que Estamos criando alguma coisa Assim como Ao nos mostrarmos Abalados com a ausência de Cristiano Acreditamos estar de fato Comovidos Com a perda de um grande ídolo Todos sabemos Que não é bem assim O cantor talvez Tenha morrido cedo demais Para provar que tinha o potencial Para se tornar uma paixão nacional Como tantos casos recentes Nossa canção popular É hoje dominada Por revelações De uma música só Que se entregam A uma alucinada Agenda de shows Para gerar um bom dinheiro Antes que a faesca Desse sucesso singular Apague Sem deixar Uma chama mais duradoura E nesse cenário Qualquer um pode Ainda que por um dia Ser uma estrela maior Teria sido esse O caso de Cristiano Araújo? O mais inquietante De tudo isso É que nosso pop Não precisa ser assim Nossa história musical E mesmo o passado recente Prova que temos tudo Para adorarmos Ídolos de verdade E para chorar de verdade Seja pela presença deles Num palco Ou na saudade da perda Mas agora Olhando em volta Parece que não vemos Nada disso Não precisa ser assim Contradizeram o famoso refrão De Tina Turner We do need another hero Precisamos sim De um outro herói De mais heróis Mas está todo mundo Ocupado Pintando jardins secretos Eu vou destacar um trecho Aqui ó Que o Zeca falou A surpresa maior Porém É o fato de ele ser Ao mesmo tempo Tão famoso E tão desconhecido O que realmente Surpreende Nesse evento Triste Evento Evento Cara Triste da semana Foi a comoção nacional Ah então Tipo Todo mundo Ninguém conhecia O Cristiano Araújo Parou todos os estados No Brasil Ninguém conhecia De uma hora para outra Fãs Pessoas que não faziam ideia De quem era Cristiano Araújo Partiram para um abraço coletivo Quem não conhecia Era ele e os arrogantes Os ignorantes Ao nos mostrarmos Abalados Com a ausência de Cristiano Acreditamos Estar de fato Comovidos Com a perda De um grande ídolo Mano Meu Deus do céu Todos sabemos Que não é bem assim Falou o Camargo O Zeca Camargo O Zeca Camargo Você e quem não conhece Conheceu o Cristiano Araújo E dá valor Mais para artistas internacionais Podíamos sair do Brasil Vai lá para os Estados Unidos Vai lá para a Itália Vai para lá Você não gosta Da cultura brasileira Você não gosta Da música sertaneja Que é a atual Música popular brasileira Vai embora Vai embora Ninguém te quer aqui não Pelo amor de Deus Vamos falar sobre o processo aqui Senão eu vou acabar falando Besteira aqui Não é verdade E me prejudicar O processo foi aberto Em Goiânia Em julho de 2015 Pelo pai Do Cristiano Araújo E a ACA Produções Artísticas No caso O pai do Cris É o João Reis Que inclusive Agora está dando Uma atenção gigantesca Para o Felipe Araújo Que administrava a carreira Do cantor A indenização pedida Era de 60 mil reais Segundo o João Reis De Araújo Metade do dinheiro Ficaria para a família E outra metade Seria doada Para uma instituição De caridade Aí ó Zeca Camargo Dinheiro para a família Que eles iam usar Não filho Eles iam fazer isso Para dar para instituições De caridade Em janeiro de 2018 O Zeca Camargo Foi condenado Pela primeira vez No caso Segundo a juíza Rosana Fernandes Camapum Da 17ª Vara Civil De Goiânia O jornalista Está autorizado A fazer crônicas E falar com emoção Mas não deve Descambar Para a agressão Gratuita Foi o que ele fez Desprestígio E humilhação A pessoa humana Na narrativa Ela também alegou Que Camargo Não respeitou O momento do luto Do pai Da família Do empresário E de fãs Do cantor Na época O apresentador Enviou uma nota Ao Estado De São Paulo Que disse Que ter sido Mal interpretado Meu Deus do céu Ele falou assim Gostaria de reforçar Que em momento algum Tinha como objetivo Ofender ou atingir O cantor Cristiano Araújo Seus fãs Ou pessoas da família E ainda assim Diante de má interpretação Que ocorreu Fiz um pedido formal E público De desculpas Sei Declarou A Folha de São Paulo Avisou Que iria recorrer E de fato O Zeca Camargo Ele recorreu né Meu Deus do céu Entrou com recurso Alegando Liberdade de expressão E que suas palavras Faziam uma reflexão Sobre comoções Em massa No Brasil Mas condenação Foi mantida Pela justiça De Goiânia Ainda assim Mesmo ele sendo Condenado Ao longo de 2019 Ele voltou a recorrer E chegou a entrar Com um recurso Extraordinário No STF Supremo Tribunal Federal Mas em outubro Do ano passado Camargo Desistiu De lutar E entrou em acordo Com a família Do cantor Os detalhes Da negociação Não foi Revelado Divulgado Entre as partes O processo Finalmente Arquivado Apenas em março Deste ano Para o pai Do cantor No entanto A dor De ter perdido Um filho Ainda é intensa Se eu tivesse Se eu tivesse o poder De ficar Um dia Sem lembranças Desta data 24 de junho Seria eternamente Esquecida da minha memória Ele publicou No instagram Nesta quarta Feira Certamente não foi Os 60 mil reais Mas deve ter chegado Próximo a isso Não sei Uns 40 45 mil reais Certo Porque houve um acordo Entre as partes Né Eu acho Bem pouquinho Que o que o João Reis pediu 60 mil reais Para o Zeca Camargo Acho que foi bem pouquinho Vocês não concordam? Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado Que o Zeca acabou sendo Condenado E tendo que pagar Ao pai João Reis Nada cura A dor da perda Do Cristiano Porém Apenas conforta Em relação A uma pessoa Que menosprezou Totalmente Um gigante Da arte brasileira Da música brasileira Que foi E ainda é O Cristiano Araújo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E segue a gente lá no instagram Tchau obrigado Partindo o botãozinho vermelho Vamos Partindo o botãozinho vermelho Tchau 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 Tchau